Estamos aqui com o senador Stivis após o incêndio ocorrido na última, na madrugada da última terça-feira. Bom dia, Stivis. O que o senador acha disso tudo? Bom, aguardar a investigação. Eu creio que você que vai assistir esse filme dessa cidade de Poço Branco sabe quem cometeu esse ato. Não vem na minha cabeça dizer que foi um acidente, que foi combustão espontânea, não. Acho que foi um ato criminoso mesmo. Segundo, eu recolhi aqui de informações e o povo iniciou no ônibus. Esse aqui, o primeiro, que nem tinha sido usado, destinado pela emenda de senador Stivis. Gente, o nem foi utilizado. O ônibus zero quilômetros, cerca de R$ 250 mil, está aí queimado. R$ 250 mil da sua cidade, o dinheiro público queimado. A gente precisa saber quem é esse filme do Parque. Você que está assistindo, diz, vai ser preservada pela identidade. Informa quem foi que queimou. Diz pra gente quem foi que cometeu esse crime. Que é crime contra você, contra as crianças, contra a educação, contra o patrimônio público. Eu vim aqui pra isso. Eu vim ver, principalmente, o dano causado à sociedade de Poço Branco. Está aí. R$ 250 mil queimados, como você pode ver. Esteves, o prefeito Edinho, no momento, não está, se encontra em Natal, justamente atrás de recursos para essa situação. Eu gostaria que o senhor mandasse um recado para o prefeito Edinho. Prefeito, não só o senador Stivis, mas acho que toda a bancada do Rio Grande do Norte, a bancada federal, os deputados e senadores, sabem o que aconteceu aqui. E todos estão mobilizados para devolver, pelo menos, uma parte. Eu sei que muitas emendas já foram destinadas e alguns parlamentares, como a minha, não dá pra repor agora um ônibus. Não dá pra repor um arredo de escapadeiro, dá pra repor um caminhão do leite. Não dá pra fazer isso agora. Mas saiba que a gente, eu pelo menos, o senador Stivis, está aguardando o desfecho da investigação de pegar o culpado. Esse culpado tem que ser punido. Porque ele cometeu um crime, não foi só contra o patrimônio, não. Foi contra uma cidade toda, foi contra o dinheiro público, foi contra pessoas que precisariam desse transporte pra ir e vir, pra ir pra escola, pra voltar. E agora, vai fazer como? Pois é, vai ter que gastar mais dinheiro. O dinheiro que deveria ser destinado pra sua cidade, pra saúde, pra educação. Vai ter que repor isso aqui, por esse dano, comprar outro ônibus, comprar a reta escapadeira que você já tinha. Quer dizer, você que está assistindo sabe quem foi. Sabe, porque um fala, outro fala, outro fala até chegar. Até chegar, eu espero que a solução saia rápido e que a gente descubra quem foi cometer esse crime. Porque eu não acredito que tenha sido acidente. Eu não acredito que tenha sido acidente. E também, se for, vai ter um culpado, porque acidente não acontece por acaso. Tem que preservar e tem que proteger o patrimônio público. E ao prefeito e à cidade de Poço Branco, a nossa solidariedade sempre, essa mão pra ajudar vocês. Mas não dá pra ficar ajudando a mesma coisa várias vezes. Queimar um ônibus, 250 mil, vai pegar 250 mil e vier pra compra do mesmo ônibus que foi queimado. Olha só, 250 mil na educação, 250 mil aqui na segurança pública, que tem guarda municipal. Poderia comprar viaturas, poderia equipar melhor. Ou pros hospitais, ou pra educação, quer dizer, ou pra pavimentar. Tanto lugar pra colocar uma cidade que precisa tanto, tem que repor algo que foi criminosamente danificado. Obrigado, senador. E todos nós que fazemos a administração, Edinho, agradecemos a sua presença e o seu esforço e o que você já tem feito por Poço Branco. Muito obrigado. Qualquer coisa, vai sair no blog, é? Vai. Pronto, eu tiro do meu bolso. Mil reais pra quem me dá um nome. Agora tem que ser o nome verdadeiro. De quem fez isso aqui. Posso anunciar isso no blog do Rocha? Pode. Eu dou do meu bolso. Não é dinheiro público, não. É do meu bolso. Agora eu quero o nome de quem fez isso aqui mesmo. O nome de quem fez isso aqui. Então se você tá assistindo, pode mandar aí. Agora é o nome certo, viu? Ah, por dinheiro você vai ficar acusando de ninguém, não. Eu sei que você sabe quem fez isso. Muita gente sabe quem fez isso aqui. Muita gente sabe. Eu tô aguardando a investigação, eu tô aguardando os meios legais, mas se você tiver qualquer informação que realmente leve esse criminoso, se é que foi crime de verdade, se você comprovar isso, claro, de forma anônima, de forma que você não vai ter um nome exposto, se a gente chegar a esse nome, acredito que eu pago com o maior prazer, eu quero pegar quem causou isso aqui. Obrigado, senador. Obrigado.